Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Berçot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. A inglesa Annie Bessam, no início da sua carreira, foi uma militante socialista, feminista, ateísta e também se batia a favor do controle da natalidade. A Annie Bessam vai se casar muito jovem, aos 20 anos. Ela vai se casar com um sacerdote anglicano chamado Frank Bessam, que vai lhe dar o nome, pela qual ela ficará conhecida. Ele era um sujeito bacana, mas o casamento não vai ser um mar de rosas. Logo, logo, eles vão começar a entrar em choque e a personalidade do marido vai ou se modificando ou aflorando um lado que ele mantinha mais ou menos ali meio oculto. E eles começam a ter cada vez mais desavenças. Ele era uns sete anos mais velho do que ela e, mesmo assim, o casamento vai durar seis anos e vai ter algumas agressões físicas. Ele, de vez em quando, dava uns sopapos nela ali. Então, o negócio, o casamento teve, assim, períodos longos, bastante conturbados. Ela vai ter dois filhos com ele e, como eu falei, seis anos depois o casamento vai acabar. Eles combinam uma pensão, ela vai ficar com os filhos e ele vai pagar uma pensão para ela e as coisas mais ou menos ficam assim. Só que a Anny agora está livre, não tem o marido ali. Ele reclamava muito que ela não participava da ritualística, da religião dele e tal. Ela teve uma formação católica, uma formação cristã e depois aderiu à religião anglicana. Mas, nesse período que ela estava da vida, com vinte e poucos anos, lentamente ela foi cada vez mais se afastando do cristianismo. Não queria saber nada do cristianismo. E, é claro, isso aí vai ajudando bastante no desgaste lá com o marido. Agora, sem o marido e sem a obrigação de ser uma cristã, ela está livre, leve e solta. Então, ela vai conhecer um sujeito chamado Charles Brodelaw. O Charles era um militante político e um grande militante a favor do Estado laico. Ele vai ser um dos fundadores da Sociedade Secular Nacional. Uma sociedade lá na Inglaterra que lutava para o Estado ser laico. Ele era um militante ateísta mesmo. E ela embarca disso aí. Então, uma mudança muito grande já na vida dela, né? Ela que era, quando jovem, uma crédula fervorosa nos santos cristãos e tal e tudo. Acreditava em toda aquela iconografia religiosa do cristianismo. Ela quer distância disso aí agora. E ela vai se apaixonar por ele. Vai morar com ele. Ele era um cara que falava muito bem, sabia envolver as massas, sabia despertar, aglutinar e movimentar as massas. Ele vai ensinar isso para ela. Ela vai se tornar uma grande oradora, uma grande oradora. O Thomas Mann, ganhador Nobel de Literatura, Ele conta que certa vez ele estava na Inglaterra e foi convidado para ouvir umas palestras sobre feminismo e tal. E ele foi. E falaram várias e várias mulheres, né? Várias e várias mulheres. E ele falou que os discursos eram muito chatos, monótonos. E que a única mulher que lhe chamou atenção no seu discurso foi a Anne Bessa. Ele se sentiu seduzido pelas palavras da Anne Bessa. Palavras firmes, sinceras, verdadeiras. Ele gostou muito dela. Partindo do Thomas Mann, que o sujeito era um chato, né? Falar em Thomas Mann tem um vídeo aqui no canal de uma obra dele, muito legal. Uma novela curta, chamado Morte em Veneza. Eu gravei quando estava lá em Veneza, olha, coisa chique. Fiquei lá quase uma semana lá em Veneza. Isso há algum tempo, em cinco anos mais ou menos. Só que estava chovendo muito. E eu acabei gravando o vídeo dentro do quarto do hotel. Então estava um pouco escurinho. E não queria falar alto para não perturbar os outros hóspedes, né? Mas fiz lá meu vídeo sobre Morte em Veneza. E está disponível. Depois vocês podem assistir. Então, o Thomas Mann elogiou ela como uma mulher que galvanizava as multidões. Então, um elogio e tanto. O casamento vai bem, mas começa a ter rusgas ali, a colar e tal, e tal. Aí eles vão sofrer um processo, os dois. Um processo no qual são acusados aí de p*** ou algo parecido na época. Porque eles haviam editado um livro sobre o controle da natalidade. E nesse livro tinha fotos explícitas. Então, a justiça entrou com uma ação contra eles. Eles foram julgados, foram condenados. E isso teve uma repercussão na época muito grande. Porque tanto Charles Baudelot quanto Anne Besson eram figuras muito conhecidas. Figuras muito conhecidas. Essa condenação vai ser muito boa para o Charles, porque vai impulsionar a carreira dele. E ele acaba sendo eleito para o parlamento inglês. Para ela também teve um lado bom, porque vai tornar o seu nome mais conhecido ainda. Depois o processo foi anulado. E eles cumpriram poucos dias na prisão e já saíram. Para ela, para o outro lado, não vai ser bom. Porque o marido, o marido é sacerdote anglicano. A mulher é condenada por ato relacionado a algo parecido. O cara não ia aceitar isso aí. Pegou o Chile de volta. O Chile ficava meio largado, porque ela estava muito envolvida nas lutas para reformar o mundo. Construir um mundo novo. Reformar o mundo e construir um mundo novo é muito difícil. Não dá tempo para você cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar. É uma coisa mais complicada de fazer. Então ela pegou e acabou perdendo a guarda para os filhos. O Charles já estava meio enjoado dela. Aí começou a manter um contato com a ex-mulher, que era alcoólatra. E acaba resolvendo voltar para a ex-mulher e deixa a Anne lá. A Anne chora bastante e tal e tudo, mas já já ela se recupera. E o Charles, é importante falar que ele era um militante político. Defendia os trabalhadores. Mas ele não era comunista. Ele não tinha uma visão marxista. Então ele era um liberal, mas que defendia muito os trabalhadores. Essa era a linha política dele. Então a Anne, ela fechava junto com esses ideais do Charles. Que era principalmente o ateísmo, a defesa do Estado laico, a luta pelos trabalhadores e o feminismo que ele também defendia ardorosamente. Bom, ela ficou sem o Charles e ela vai se aproximar de um sujeito chamado Edward Averly. Esse Edward era um médico, mas que não queria saber nada da medicina. O negócio dele era política, política. Ele era um sujeito muito culto, muito inteligente. Havia traduzido já para o inglês algumas obras do Karl Marx. Ele era muito amigo do Engels, que era amigo do Marx e, de certa maneira, manteve o Marx financeiramente com alguma grana durante um bom tempo. Ele vai tentar, junto com o Engels, formar um partido marxista, um partido comunista na Inglaterra. Mas não vão ter êxito nessa empreitada. Eles começam a viver ali um grande amor. A coisa no começo vai bem, tranquilo e tal. Mas o Edward Averly era um cara meio complicado emocionalmente. Ele se apaixona pela Eleanor Marx, a filha do Karl Marx. Essa Eleanor era uma militante, claro, marxista, muito envolvida na política. E ela tinha uma dependência emocional muito grande desse Edward, apaixonadíssima por ele. E ele começa a ter um caso com ela e leva em banho-maria ali durante um certo tempo, as duas. Se divide entre as duas. Mas chega uma hora que ele não consegue mais fazer essa divisão e resolve abandonar a Anne pela Eleanor. E vai morar com a Eleanor. A Anne entra em um grande sofrimento e tal e tudo. Mas não dura muito tempo. Já já ela estará, engatará um novo romance, um novo amor. Mas isso nós vamos ver em um próximo vídeo. Tá certo, pessoal?